Rolando Boldrin, ator, cantor, compositor e apresentador, morre em SP aos 86 anos. Com o Senhor Brasil da TV Cultura, o qual apresentou por 17 anos, Boldrin tirou o Brasil da gaveta e fez coro com os artistas mais representativos de todas as regiões do país, diz nota da Fundação Anchieta. Ele participou de diversas novelas e ainda apresentou programas como Som Brasil, na TV Globo. Assista agora em Últimas Notícias. O ator, cantor, compositor e apresentador da TV Cultura Rolando Boldrin morreu nesta quarta-feira, 9, aos 86 anos, em São Paulo. A causa da morte não foi informada. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein havia dois meses. O velório de Boldrin será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Com mais de 60 anos de carreira na TV, Rolando Boldrin apresentou o programa musical Senhor Brasil por 17 anos. Com grandes sucessos, Boldrin se consagrou como um dos principais expoentes da cultura sertaneja e das raízes da música caipira no Brasil. Ele tirou o Brasil da gaveta e fez coro com os artistas mais representativos de todas as regiões do país. Em seu programa, o cenário privilegiava os artesãos brasileiros e era circundado por imagens dos artistas que fizeram a nossa história, escrita, falada e cantada, e que já viajaram, muitos deles, fora do combinado, conforme costumava dizer Rolando, diz nota da TV Cultura. Um dos grandes sucessos de Boldrin na televisão foi o Som Brasil, que começou no rádio e estreou na TV Globo em 1981. O programa foi criado pelo próprio artista. No Som Brasil, Rolando Boldrin contava causos, dançava e exibia peças teatrais e pequenos documentários. Mas o destaque eram as atrações musicais com forte apelo à cultura popular brasileira. Na televisão, ainda apresentou os programas Empório Brasileiro, na TV Bandeirantes e Empório Brasil no SBT. Na TV Cultura, estava à frente do Senhor Brasil desde 2005. Boldrin também fez carreira na teledramaturgia. Como ator, Rolando atuou em mais de 30 novelas, como O Direito de Nascer às Pupilas do Senhor Reitor, Os Deuses Estão Mortos, Quero Viver Mulheres de Areia, Os Inocentes da Viagem, O Profeta Roda de Fogo, Cara a Cara, Cavalo Amarelo e Os Imigrantes. Segundo a nota da Fundação Padre Anchieta, Boldrin dizia que era fundamentalmente um ator. Esse tem sido meu trabalho a vida inteira. Rádio ator, ator de novela, de teatro, de cinema, um ator que canta, declama poesias e conta histórias. Falava. Boldrin era o sétimo filho de uma família de 12 irmãos, nascido em 22 de outubro de 1936. Saído do interior de São Paulo, da cidade de São Joaquim da Barra, ele virou ator de filmes premiados e de novelas acompanhadas no Brasil inteiro e até no exterior, tornando-se compositor, cantor, apresentador, claro, grande contador de causos. A voz inconfundível de Rolando Boldrin se tornou em um sucesso na rádio São Joaquim da Barra. De lá, o artista passou a fazer narrações de grandes projetos nacionais. Na música. O Boldrin gravou 174 obras de diversos estilos musicais ao longo de 60 anos de carreira. Além do rádio, da música e da televisão, Boldrin também trabalhou no cinema, com os filmes Doramundo, O Tronco e O Filme da Minha Vida. A TV Cultura agradece pela honra de ter contado com o brilhantismo de Boldrin em sua programação e manifesta os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos deste artista gigante que jamais será esquecido, diz a nota. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.